As plantas de cobertura trazem vários benefícios para o solo, entre eles o aumento da matéria orgânica, a proteção contra a erosão e o melhor aproveitamento da água. Tudo isso resulta em maior produtividade do algodoeiro, como você vai conferir no quadro Janela Rural. O cultivo do algodoeiro em sistema plantio direto pode aumentar a produtividade em aproximadamente 30% em comparação com o cultivo do algodoeiro em sistema de preparo convencional do solo. É o que mostra a pesquisa da Embrapa Algodão, que vem sendo realizada há cinco anos no campo experimental da Fundação Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães, no Oeste Baiano. O experimento foi dividido em duas áreas, uma exclusivamente para o cultivo de algodão em sistema preparo convencional do solo e outra para o cultivo de soja, em sucessão com plantas de cobertura para posterior cultivo do algodão em sistema plantio direto. A média de produtividade de algodão em caroço na área com plantio direto foi de 353 arrobas por hectare, enquanto na área com monocultivo de algodão em sistema convencional, a média de produtividade foi de 270 arrobas por hectare. O algodoeiro cultivado após a braquiária rusesiensis, em consórcio com sorgo, foi o que apresentou melhor produtividade, chegando a 366 arrobas de algodão em caroço por hectare. Nós estamos aqui em um ensaio de longa duração sobre o sistema plantio direto e rotação de algodão com soja e milho, para falar sobre as plantas de cobertura. E as plantas de cobertura que vêm mostrando os melhores resultados nesse sistema são as gramíneas, com destaque para as braquiárias, que podem ser cultivadas tanto em consórcio com o milho, no clássico sistema Santa Fé, como em sucessão após a colheita da soja. Outras espécies de cobertura também que vêm mostrando resultado interessante, como no caso das gramíneas, são o milheto, o capim-sudão e até mesmo o sorgo, implantado após a colheita da soja, e possibilitando, além de uma formação considerável de biomassa, uma possibilidade de colheita e renda do produtor, para custear os gastos da implantação dessa cultura. E outro consórcio também interessante após a colheita da soja é o consórcio de braquiárias com algumas leguminosas, como no caso o guandu e a crotalária. De acordo com a pesquisa, os ganhos em produtividade no sistema plantio direto ocorrem desde o primeiro ano da implantação e tendem a crescer com o passar do tempo. O sistema plantio direto, para que ele seja inicializado, é importante que o perfil do solo esteja corrigido, quimicamente e fisicamente, porque após a sua implantação você já não vai ter mais o envolvimento desse solo. Então, após a inicialização do sistema plantio direto, é possível que você obtenha resultados com as plantas de cobertura desde o primeiro ano, principalmente nas espécies em que você tem uma boa cobertura do solo e, assim, uma melhor manutenção e aproveitamento da água pela menor evaporação da água. Mas com o passar do tempo e o incremento da matéria orgânica pela decomposição dessas plantas de cobertura, os resultados vão sendo aumentados. Então, quanto maior o tempo e mais velha é o sistema de plantio direto, melhores são os benefícios e maiores são as qualidades obtidas nesse sistema. Na Fazenda São Luís, localizada no município de São Desidério, no oeste da Bahia, o milheto e a braquiária foram as espécies escolhidas para aumentar a matéria orgânica no solo e a tolerância do algodoeiro aos veranicos, que ocorrem com frequência no Cerrado Baiano. Aqui na propriedade nós utilizamos cobertura de milheto e braquiária. E aqui a gente vê que o milheto, ele decompõe um pouco mais rápido. A melhor cobertura que nós achamos é a braquiária, porém, um ano muito seco de difícil instalação da cultura de braquiária. O que a gente vê de benefício é a planta que fica um pouco mais resistente à seca e a matéria orgânica também, ao longo dos anos, vem subindo um pouco. Eu acho que aqui para esse clima nosso, para a Bahia, é essencial para a cultura de algodão como da sonja. Legenda Adriana Zanotto